Olá povo abençoado, deixa Deus falar com você neste dia. Não desista, Deus te levanta, te desperta para prosseguir. Confiram só o que houve com Daniel. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Queridos, Daniel era um homem bom, um homem santo diante de Deus, um homem que orava a Deus, queridos. Mesmo assim ele foi injustiçado por um perseguidor, usado pelo inimigo. E ele, queridos, foi lançado à cova dos leões, como vocês conhecem a história. E eu creio, queridos, que naquele momento que ele foi lançado, a única coisa que ele podia aclamar era ao Senhor. Porque, queridos, não tinha mais saída, a morte era certa. E eu não sei qual situação você está, mas neste dia, Deus fala para você. Não desista, pode parecer que está impossível, queridos. Pode ser que não tenha mais saída, assim como foi com Daniel. Mas, queridos, feche os seus olhos neste momento, aonde você esteja. Reserve um momento neste dia para aclamar a Deus, para pedir socorro. E creia, queridos, creia que Deus virá ao teu encontro. Assim como Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões, queridos. Deus vai enviar o anjo à proteção. Jesus vem ao seu encontro. Xará, manás, tuí, xere, bacai. Oh, queridos, e vocês serão protegidos e receberão força. E logo as prisões vão se abrir diante de ti. E você sairá, assim como Daniel saiu, glorificando ao nome do Senhor. Porque ele te deu força. Porque ele te ajudou a não desistir. A prosseguir até alcançar todas as bênçãos que Deus tem sobre a tua vida nesta terra. Amém, queridos? Por isso, neste dia, não desista. Deus luta com você. Fiquem na paz do Senhor. E que Deus abençoe a todos. Se você é novo por aqui, já se inscreve. Seja bem-vindo a essa família. Compartilha com aqueles que precisam mais de Deus. E vamos juntos, queridos, levar a bênção de Deus mais longe.